E o Vasco da Gama gostou da atuação do meu irmão mais velho, que tinha 14 anos na época. E o Vasco contrata o meu irmão mais velho pra ir pro Vasco, jogar futebol de campo. Do Vasco da Gama, alguns anos depois, o meu irmão foi pro Cruzeiro em Belo Horizonte, jogar lá. Ele tinha 18 anos no Cruzeiro, goleiro, titular, foi emprestado pra um clube do Espírito Santo, profissional já, e se machucou lá. E veio passar o Natal em Cascavel, passar as férias. Mas ele tinha que voltar pro Cruzeiro pra fazer alguns exames no joelho dele, que ele tinha machucado. E nessa volta, que ele tinha 18 anos e eu tinha 15, ele me chama a voltar com ele. Ó, eu vou lá pra BH, fazer uns exames no joelho, vão comigo. Essas férias escolares que você tá tendo, era janeiro de 92. Não tem nada pra fazer em Cascavel, você fica lá comigo. Pra que tu não era nem nascido, não imaginava. Provavelmente não. Em 2001 o cara saiu, velho. Nem sonhava em nascer. Nem sonhava. Não fazia parte dos planos. E aí não tínhamos parente em Belo Horizonte. Vou dormir aonde? Exato. Aí ele falou assim, ó, faz o seguinte, fala que você vai fazer um teste no Cruzeiro. Aí você pode dormir na concentração comigo. Falei, tá bom, vou fazer o teste de quê? Só por isso, só por causa disso. Só pra dormir. Vou fazer o teste de quê? Aí ele falou assim, lá a gente decide. Pegamos o busão de Cascavel pra Belo Horizonte, 22 horas. Sem saber ainda a posição que ia fazer o teste. Duas horas de busão, velho. Eu nunca peguei tão longe. Você adora e me acorda umas 30 vezes. Chegamos em Belo Horizonte, fomos recebidos pelo supervisor do Cruzeiro. Que cumprimentou o meu irmão e perguntou quem eu era. Tinha 15 anos na época. Aí meu irmão disse, não, ele veio aqui fazer um teste aí. Aí vai fazer o teste de quê? Aí meu irmão olhou pra mim dos pés da cabeça e falou assim, ele vai de meia esquerda só pra usar 10. Aí o supervisor saiu, eu falei assim pro meu irmão, cara, já que eu vou passar férias, brincar, deixa eu ir no gol, que é o que eu sei fazer. Aí meu irmão falou, não, que gol, que treina pra caramba aí. Você é melhor goleiro que eu, se você passa no teste, aí você vai me desempregar. Vai tirar meu lugar. Essa foi a brincadeira ali. Mas beleza, tô lá pra fazer teste no Cruzeiro com 15 anos como meia esquerda. Meia esquerda, gente. O que que é o teste? 200 garotos de todo o Brasil. Você participou de uma peneira? Peneira do Santo André, cara. Meu pai jogou no Penapolenses. Também é a mesma coisa assim, cara. Que posição que você fez a peneira ali? É, meia direita. Meia direita. Só que os caras te jogam, né? Tipo, 15 minutos e vai lá. É, é isso mesmo. Você nem sabe se o cara tá olhando, né? A mesma coisa. E eu era goleiro. O que que eu vou fazer de meia esquerda com a 10? Meia esquerda, o cara... Mas você brincava. Vai, é, dia a dia em Cascavel. Até no futsal, de vez em quando, eu jogava na linha, no clube também, tinha um pouco de noção. Mas cruzeiro é outra coisa. Na hora da peneira, que o cara fala assim, quem é lateral? Quem é zagueiro? Quem é meia esquerda? Entra aí, garoto. Dá o colete, você entra lá, 11 contra 11, e começa a tentar jogar. Mas eu não pensei, Vilela, em driblar todo mundo. Eu não sabia fazer isso. Eu não pensei em entrar querendo marcar 5 gols no treino. Mostrar logo alguma coisa. Eu não sabia fazer isso. O que que eu pensei em fazer? O simples, controle e passe. Controle e passe. Só que dia após dia, eu fui ganhando confiança. Então, já era um passe mais longo, já era um chute para o gol. Só que dificilmente eu errava um passe. E me posicionava bem. O que que eu pensei em fazer? Não sei, correr para tudo quanto é lado? Vou ficar aqui no meio, produzindo. Só distribuído. Rapaz, duas semanas depois, o treinador do Sub-17 do Cruzeiro falou assim, Belete, você trabalha bem para o time, erra pouco. Gostei das suas atuações aqui no treino. Quero que você fique no Cruzeiro. Mano. Aí eu, hein? Mas eu sou goleiro de futsal, pô. Vim aqui só. Não, não. Gostamos de você. Queremos que você fique. Cara, que boideira. Aí eu falei para o meu irmão. Sandra, né? Falei assim, Andrô. Passei no teste, cara. Ele, quê? Sério? Meia esquerda? Eu coloquei a pior posição para te sabotar e você passa. Aí ele tinha feito o exame no joelho e o médico, ele tinha 18 anos, o médico falou que ele ia ter que esperar dois anos para operar o joelho. Naquela época era assim ainda, atrapalhava o crescimento, alguma coisa assim. E aí ele ia embora. E eu ia ficar. Ele falou assim, vamos ligar para o pai. Aí esperamos domingo, 11 horas da noite para ligar, cobrar para casa. Essa geração não sabe. Não sabe o que é, telefone fixo. Pai, passei no teste. Meu pai, quê? Vai ser goleiro. Você não fez o teste de meia esquerda, cara? Volta, vai começar as aulas e tal. Falei, não pai, é sério. Posso ficar? Ele falou assim, filho, você que decide. Se quiser ficar, fica. Se quiser voltar, volta. Começa as aulas e tal. Pai, vou ficar. Decide de ficar. Aí o meu irmão volta para Cascavel, depois de umas duas semanas. E eu fico lá morando na concentração com 40 garotos. Que era a toquinha. Tem a toca da raposa, que é do cruzeiro. Eu morava na toquinha, que é ali no bairro da Pampulha. E ali que deu o pontapé inicial para tentar ser jogador, cara. Não estava nos planos. Eu não havia sonhado com a possibilidade. As coisas foram acontecendo e eu chego ali e estou jogando no cruzeiro. Eu fui lá atrás. Eu fui lá. Obrigado.